Depoimento aí? Coloca o primeiro depoimento aí, diretor, então, porque esse cara que vai falar, eu acho que vai tirar dúvida, que vai ficar esclarecido de uma vez por todas, porque esse cara não vai deixar dúvida em você que estava temando, inclusive, com o meu diretor hoje. Roda aí. Alô amigos, um abraço com o Teodoro, abração do Sampaio, TV Serra da Mesa, meu amigo Lázaro Gomes. Estou aqui para dar um alô aos meus amigos Wanderlei e Tony Marques, que gravaram uma música, os nossos irmãos Caminhoneiro, uma homenagem muito bonita. Olha, nosso abraço, nosso carinho para vocês, tá? Obrigado. Este é o Teodoro da dupla Teodoro e Sampaio. Ele fez questão de gravar para terminar com a dúvida. E ele me disse, Wanderlei e Tony Marques, que vai fazer tudo para que vocês se apresentem cada vez mais e que aqui na TV Serra da Mesa seja só um pontapé inicial para você levar essa mensagem que é tão bonita, que é tão legítima, mas agora eu vou deixar vocês falarem o que vocês quiserem falar depois da apresentação do Teodoro. Ô, meu amigo Lázaro, eu quero aqui agradecer de coração pelo meu amigo Teodoro. Teodoro é gente boa demais, tanto ele como toda a família, toda a equipe dele, Sampaio, é gente boa demais, né? A gente tem o prazer de ser fã, prazer, né? Mandar um abraço especial para o Teodoro, né? Nós temos também o Ivo Ramos, compositor, que está aí também acompanhando a gente. Manda um abraço para o Ivo Ramos. Nós temos também o Ivo Ramos. Vem, fala lá, então deixa eu pegar bem aí então, deixa eu te atrapalhar então. Ele está lendo lá no YouTube, o Ivo Ramos. Deixa essa tarefa para mim, fica de olho aqui, ó. E eu que sou seu auxiliar agora, sou seu assessor aqui, viu, Wanderlei? Esses caras já estão famosos. Se Deus quiser daqui a uns dias milionários, esta música foi apenas o pontapé que Deus preparou na pujância que terá na carreira desses dois. Tem talento para compor e para cantar. Agora, já que o Ivo Ramos está lá no YouTube, eu vou chamar ele para falar um pouquinho com vocês. Eu vou pedir a direção para falar sobre esse cara que já compôs música para o Leonardo, para o Bruno e Marrone, para tantas outras duplas famosas. Ele tem sucessos consagrados, como o Rola Pinga, há tantas outras por aí. Ô, Ivo Ramos, fala um pouquinho também. Boa noite, meu amigo Lázaro Gomes, da TV Serra da Mesa. Aqui quem fala é o compositor Ivo Ramos, lá de várias composições já gravadas, inclusive já com alguns famosos, com o Leonardo, com o Bruno e Marrone. Pega ele lá para você, com o Bruno e Marrone, e vai, né? Lázaro, eu ouvi a música aí, ó, sucesso, rapaz. Muito bem feita pela minha avaliação de composição. Essa música está em primeira qualidade aí, ó, muito bom, muito beleza essa música que fez sobre os caminhoneiros aí. Gostei demais. Juro que pensei que fosse o Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio, os caras cantam bem, bem, bem idêntico ao Teodoro Sampaio. Muito bom. Aí, vai um abraço aí para todos aí, ó, e todos ouvintes da TV aí, Serra da Mesa. E um abraço aí, Lázaro Gomes. Falou aí, tchau, tchau. Portanto, está aí a participação do compositor, ou um dos mais famosos do país, Ivo Ramos, meu amigo particular. O Ivo Ramos aprendeu a guardar dinheiro, comprar lote, comprar casa. Eu nunca vi um cara ter mais casa e mais lote e ser simples. Ele e eu... Mostra aqui, diretor, mostra aqui, traz aqui para mim. Mostra aí, nessa câmera de cá, por favor. Põe nessa outra aqui. Pode colocar aqui. Aqui, ó, nesse palco aqui, o Ivo Ramos vem para cá, a gente senta, deita aqui nesse palco e vai falar de coisas da vida. Eu e ele conversamos bastante. É meu amigo de muitos anos. Ele tem o hábito de dizer o seguinte. Esse aqui é forte, com raça. Eu não sei como que ele não falou aqui, diretor. Eu não sei como. Deixa eu mudar de câmera de novo aqui então, diretor. Porque eu vou vir para cá. O Ivo Ramos, obrigado. Quando eu liguei para ele, ele falou, conheço a música, conheço. Boa demais. Boa com raça. Falei, você gravaria um depoimento enquanto profissional, técnico, conhecedor, que é aos meninos? Ele, na hora, na hora. Então ele é todo doidão. Todo doidão, mas é meu amigo. Agora é com vocês dois. O Ivo Ramos, um grande compositor, fazendo essa homenagem para a gente também, dizendo essas palavras, deixou a gente bastante emocionado. Vou mandar um abraço para ele, né? Com certeza. O cara, o compositor, o gabarito dele. Reconheci aí uma composição do meu parceiro aqui. É motivo de alegria para nós, né? Sabendo que a sua caneta está no rumo certo. A gente vai dando umas rabiscadas, né? De vez em quando. De vez em quando a gente dá umas rabiscadas aí, o Ládero. E falar para você, eu não sei, de repente, futuramente, a gente pode também, pode até de repente gravar alguma coisa do Ivo Ramos. Eu não sei o que que está sendo preparado por Deus para nós pela frente. Nós só conhecemos o hoje. E o hoje e agora nós estamos aqui. Para o amanhã, a gente não sabe, mas será um prazer, de repente, a gente ter aí uma composição dele ou mais para estar pondo no nosso próximo trabalho. O Ivo Ramos, que tal aquela que o Valmir, da dupla Valmir e Vilmar, estava pedindo hoje? Aquela do Cabacinho lá? Como é que é aquela música do... Sei lá como é que é a música do... Sei lá, não vou ficar falando estranho na televisão também, não, né, Ivo? Tá? Mas você conhece cabaça. Aquela de colocar água para levar para a roça. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço. Diretor, coloca mais um depoimento, porque hoje é o dia de apresentar a dupla. Eles vão cantar mais. Eles vão cantar mais. Mas coloca mais um depoimento, por favor, porque a intenção é mostrar que...